Onde tem amor, onde tem ódio, eu não quero ir No lugar que tem viola, eu chego e não quero mais sair Eu tenho divertimento, estou vivendo o contrário O destrezo da morrena deixou meu coração machucado A tampa de lança branca está murchando e não dá mais dor Parece que adivinha que já morreu nosso grande amor Onde tem amor, onde tem ódio, eu não quero ir No lugar que tem viola, eu chego e não quero mais sair Em conta do que o amor, a morena pensa em gratidão E a malvada tristeza veio morar em meu coração Não faço mais serenata, vivendo aqui não tenho alegria Vou embora pra bem longe, viver no meio das campurinhas Onde tem amor, onde tem ódio, eu não quero ir No lugar que tem viola, eu chego e não quero mais sair A saudade me maltrata, quero rever o meu povo amigo Se Deus quiser amanhã, estarei nos braços da corentia Vou rever a minha gente, aqui eu não posso mais ficar Se não for o quarto aqui, nesta saudade vai me matar Vou embora, onde tem amor, onde tem ódio, eu não quero ir No lugar que tem viola, eu chego e não quero mais sair